Hoje Hoje Eu quero pais De criança dormindo E abandono De flores E abrindo Para enfeitar A noite do meu bem Quero A alegria De um barco voltando Quero ternura De mãos Te encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Ah Como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Se terei no molhar Toda ternura Que quero lhe dar Que quero lhe dar Hoje Hoje eu quero A rosa mais linda Que eu quero E a primeira A primeira estrela Que vier Eu quero Eu quero Para enfeitar a noite Do meu bem Quero A alegria De um barco voltando Quero ternura Quero ternura De mãos A noite A noite do meu bem A noite do meu bem A noite do meu bem Hão A noite do meu bem Eu quero A noite do meu bem Obrigado.